Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu resolvi trazer essa proposta de maquiagem, que é uma maquiagem mais clarinha, com os tonzinhos de rosa, tá? Eu usei só produtos baratinhos, o máximo de mais carinho que pode ter é essa base aqui que eu usei, que é da Daigos, que se eu não me engano ela tá em torno de uns 30 reais por aí, mas o resto foi só produtos baratinhos mesmo. Então, se vocês gostarem dessa proposta de vídeo, se inscreve aqui no canal, dá muito, muito joinha pra eu saber que vocês estão gostando, e é isso, bora comigo! Bom gente, então vamos começar esse tutorial de maquiagem, tá, bebidas? Eu já deixei um óleo pronto, que é pra tá adiantando, e daí eu comecei então hidratando a minha pele. De hidratante, o que eu usei foi esse da Hydra Mais, que é de colágeno, e eu paguei cerca de 2 reais nele, foi bem baratinho nas lojas americanas, tá bom? Daí eu venho então com um corretivo, esse corretivo que eu tô usando é o da Ruby Rose, na cor L4, e eu uso ele só pra tá neutralizando o tom da minha pálpebra mesmo. Então, eu passo ele, neutralizo, e aproveito pra fazer o recorte na parte inferior da sobrancelha. De sombra, o que eu vou tá usando é esse triozinho aí da Louis Ancy, que na verdade ele é um blush, um contorno e um pó clarinho. É, pego esse pó clarinho e passo ali no início da minha pálpebra. E daí eu começo o esfumado então com o blush, com esse rosa bem clarinho, e faço o esfumado ali na diagonal do meu côncavo. Feito isso, como eu não achei que ficou o rosa que eu queria, eu peguei um batom, esse batom meu aí é o da Queen, eu só não tenho mais a referência dele pra tá passando pra vocês, mas ele é um vermelho bem fechado, mas puxado pro rosa. Então eu concentrei ele dentro ali do esfumado que eu já tinha feito, e esfumei, esfumei na diagonal também. Depois disso eu voltei com o blush, passei por cima ali de todo o esfumado que eu já tinha feito, e vim com o contorno. O contorno eu usei ele mais pra esfumar as bordas, sabe? Desse esfumado. Então eu esfumei ele ainda por cima do rosa, só pra não deixar nenhuma marcação mesmo. E daí como eu não tenho nenhum fixador de glitter, o que que eu uso? Uma colinha de cílios. Peguei a colinha de cílios e passei ali nas bordinhas do meu esfumado. E daí eu vim com essa sombra em pó, que ela é da Playboy. Ela é a número 1. E coloquei ali por cima de toda a minha colinha de cílios. De delineador, o que eu vou estar usando é esse daí da Vult. É o delineador líquido. Ele é o preto mesmo. E fiz um delineado gatinho. De cílios pochiço, o que eu vou estar usando é esse da Real Love. A referência dele é o 133. Ele, no caso, ele não é tão volumoso. Então, o que que eu faço? Eu colo dois parzinhos, um em cima do outro. E colo nos meus olhos. E prontinho. Ouvi o pronto. Ou então quase pronto. Daí eu venho com essa máscara de cílios. Essa ela foi bem baratinha. É da Yalani. E daí eu já começo, então, na pele. A pele, eu vou estar usando esse primer da Ruby Rose, tá? Que é o Studio Perfect. Passo ali nos meus porinhos abertos. E daí eu venho com essa base maravilhosa da Dylos. Gente, essa base da Dylos, ela é a nova fórmula, tá? E assim, aqui na embalagem ela não fala se é de alta, ou de média, ou de leve cobertura. Mas na minha pele eu sinto que ela é de média cobertura, sabe? Ela uniformiza super bem a minha pele, sabe? Todas as minhas manchinhas, toda essa bochecha mais clarinha que eu tenho do restante do rosto, sabe? E... Sério, ela é muito boa. De corretivo eu voltei, então, com o meu da Ruby Rose, aquele que eu tinha passado na pálpebra. Cor L4. E daí de pó, eu usei o da Ruby Rose. Esse meu aí é o PC04. E passei por todo o meu rosto. De contorno, o que eu usei é o da Belly Angel. Pó bronzeador mate, número 3. E daí eu usei a máscara de cílios nos cílios inferiores. De iluminador, eu vou usar essa paletinha da Ruby Rose também. E daí o que eu faço? Eu misturei os três tonzinhos mais claros da paleta e apliquei com um pincel de esfumar. Sim, gente, com um pincel de esfumar. Porque eu acho que ele concentra mais o produto, sabe? E se você esfumar bem as bordinhas, ele não vai ficar marcado. E foi o que eu fiz. Eu gostei super desse acabamento, ficou super bonito. De batom, eu usei o da Ruby Rose. Que é o 253. E daí eu passei por cima um da Avon. Que ele é o B1407. Que ele é um nude bem clarinho. E daí eu voltei com o nosso triozinho da Louis Ansi. Peguei o blush. Passei ele nas maçãs. E daí eu fiz o esfumado do meu olho na parte inferior. Misturei o tonzinho de rosa com o marrom. E a make ficou assim. Gente, espero que vocês tenham gostado. Foi de coração, tá? E um grande beijo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.